Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão, a sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saiam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que Ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até Ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse, Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da Salvação No texto sagrado de hoje, nós vemos que Jesus cura três males dessa multidão. Primeiramente, a febre da sogra de Pedro. Depois, muitos levam doentes até Ele para serem curados. E, por fim, o texto sagrado também diz que muitos endemoniados vinham e Jesus expulsava os demônios e não permitiam que eles falassem quem Ele era, porque os demônios sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Aqui nós vemos três realidades que se manifestam na vida humana. A febre, a doença e a possessão demoníaca. E nós podemos ver essas três coisas de uma forma figurada, porque a febre é um padrão de manifestação de um mal que nós não sabemos o que é. Quando nós sentimos febre, nós sabemos que existe um mal no nosso interior. Mas esse padrão de manifestação é sempre o mesmo. Essa quentura que nós sentimos, o nosso corpo que vai ficando debilitado e nós vamos nos sentindo um mal-estar. Aqui nós vemos a febre que é o símbolo daqueles que são os maus hábitos. O mau hábito é aquele que é esse padrão de comportamento, essa manifestação externa de um vício interior. Às vezes, a pessoa tem um mau hábito e se acostumou tanto com esse mau hábito que ela nem percebe o vício que está no interior dela. Por isso que Jesus Cristo cura a cada um de nós desse mau hábito. E se nós olharmos bem, quando a sogra de Pedro é curada da febre, ela começa logo a servir. Assim, nós precisamos também realmente ter esse cuidado diante das nossas atitudes. Porque o encontro com o Cristo, a primeira coisa que é realizada na nossa vida é essa cura dos maus hábitos. Porque o encontro pessoal com Ele faz com que a gente mude de vida, mude de direção, mude um padrão de comportamento. A segunda coisa é a doença. Porque depois que nós estamos caminhando nesse segmento, onde nós já mudamos esse mau hábito, nós começamos a identificar a causa daqueles maus hábitos. E aí nós começamos a perceber as doenças que estão dentro de nós. Essas doenças são as desordens. E, naturalmente, elas se manifestam através dos pecados capitais. A gula, a luxúria, a soberba, a ira, a inveja, a avareza, a preguiça. Essas são as doenças espirituais que nós precisamos cuidar no nosso interior. Porque essas são aquelas que trazem essas más inclinações. São os vícios que vão impulsionando outros vícios, outros males na nossa vida, que vão alimentando outros pecados. Por isso que a segunda coisa que é curada em nós é justamente isso. É curado em nós aquilo que são as doenças espirituais, aquilo que causa a febre. Por isso que, no caminho de seguimento a Cristo, Jesus, depois de nos curar da febre e nos colocar a serviço da obra de salvação, Ele vai como que curando também essas doenças. Porque, na medida que nós vamos adquirindo as virtudes, que são os remédios contra as doenças espirituais, a gente vai sendo liberto dessas doenças vagarosamente. Mas essa obra precisa acontecer através também da nossa liberdade. E depois nós temos a possessão. A possessão aqui não se trata, diante da nossa reflexão, não se trata de uma possessão de fato. Mas, se nós olharmos bem, o texto sagrado diz que esses possessos, eles viam, e o demônio sabia quem era Jesus. Mas, Jesus, não permitia com que eles falassem. Aqui nós vemos algo muito importante, diante da nossa caminhada. Por isso que nós precisamos, diante da caminhada, ter todo esse trabalho de libertação dos maus hábitos, dos vícios, dessas doenças espirituais. Porque, se a gente, no decorrer do caminho, a gente vai cultivando ou alimentando alguma delas, aí sim a nossa vida começa a ficar cada vez mais escravizada pelo demônio. Porque essa possessão aqui figurativa, ela representa aqueles que estão no caminho, mas não abandonam os seus vícios. Eles sabem e conhecem a Jesus Cristo, mas não são capazes de aderir a Jesus Cristo totalmente. E continuam no seu pecado, continuam alimentando as doenças espirituais, continuam fazendo ou permitindo com que os padrões do mau comportamento aconteçam ainda na sua vida. Por isso que nós precisamos, realmente, no caminho de seguimento, permitir com que Deus vá nos libertando. Deus vá, cada vez mais, realizando essa obra da graça em nós. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos a essas três realidades da nossa vida. A febre, esses padrões de comportamento, de mau comportamento que acontecem no nosso exterior, as doenças espirituais que estão enraizadas no nosso interior, e a influência do maligno, onde ele pode nos aprisionar diante daquilo que é os prazeres. E, é claro, aquilo que é a satisfação do pecado. Porque ele pode fazer com que a gente continue no caminho. Porque essa é a grande intenção do diabo, que a gente continue no caminho de seguimento, para que, nesse caminho de seguimento, nós possamos viver mal esse seguimento. Porque, vivendo mal o seguimento, a nossa palavra, ela nunca terá credibilidade para ser instrumento de salvação para a vida dos nossos irmãos. Por isso que precisamos permitir com que Jesus Cristo, ele realmente realize essa grande obra de cura e libertação na nossa vida. Não é algo que vai acontecer de forma mágica, mas é a graça unida à nossa liberdade, porque depende de cada um de nós. Depende da nossa vontade de querer ser liberto, e da nossa atitude de buscar as virtudes essenciais de Cristo para curar, porque elas são remédios contra as doenças espirituais. E somente assim, curados das doenças espirituais, que nós não seremos escravos do diabo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.